Kiss me to be gospel Distribuição Network A Maior das Aventuras Histórias da Bíblia Versão Brasileira VTI Rio É, pelo menos a gente está perdido num lugar bonito E tranquilo Ei, amiguinho Ei, volta aqui Mas o que será isso e de onde veio? É um pergaminho onde alguém estava escrevendo Veio rolando lá de cima Vamos, a gente vai devolver É, talvez o cara lá de cima possa dizer onde nós estamos E em que época estamos? E a multidão bradou Almoço, olha! Ah, eu encontrei um... Aqui, aqui Peguei, opa, mais um É, nós achamos seu pergaminho O nome dele é Mock Mas pode chamá-lo de engraçadinho Me desculpe Mas agora está tudo bem, não está? Está, Mock Obrigado Por favor, sentai-vos Eu sou o Derek E esta aqui é a Margot Chama-me Marcos Fiquei preocupado Essas anotações são de minhas conversas com Pedro em pessoa Meu evangelho inteiro é baseado nelas Seu evangelho? Marcos, quando você diz Pedro Você quer dizer São Pedro? Ele era um pescador como André, seu irmão E ele esteve lá Uma testemunha E é isso mesmo Ele era um santo Quer dizer que o que você está escrevendo Seu evangelho Aqueles pergaminhos Você está escrevendo a história da vida E dos ensinamentos de Jesus Cristo? É Eu desconheço alguém que já tem escrito E a história dele tem que ser contada Eu estava escrevendo sobre a paixão A morte e a ressurreição A história da Páscoa Foi por isso que eu vim até o Jardim das Oliveiras Eu procuro inspiração O Jardim das Oliveiras? Aqui? O jardim onde Jesus rezou na noite em que... É, lá embaixo está Jerusalém Quase igual ao que era 35 anos atrás Quando tudo aconteceu Marcos, lê um pouquinho do que está escrevendo pra gente Por favor Foi numa linda e clara manhã de domingo Que Jesus enviou dois de seus discípulos à procura do jumento Um jumento especial No qual ele montaria Jerusalém adentro naquele dia Lá está Exatamente no lugar que disse que estaria O que esperava, Tiago? Que Jesus estivesse certo sobre tudo mais e errado em relação ao jumento? Um instante O que fazeis libertando este putro? André Dizei o que Jesus mandou que respondêssemos se fôssemos contestados O mestre disse que precisa dele Ah, bom Levai-o então Mas devo-vos alertar Este jumento é especial Jamais foi cavalgado Ele nunca foi sequer montado Nós sabemos A medida que Jesus se aproximava de Jerusalém A cidade parecia despertar Esperançosa A multidão reunida nas ruas aumentava cada vez mais É ele sim É verdade O que se passa? O que está vendo? Quem está chegando? É o profeta Jesus Jesus de Nazaré O milagroso Ele transformou água em vinho E deu de comer a milhares Com somente alguns peixes e poucos pães Dizem que ele é o filho de Deus Sim, é o filho de Deus Abençoado seja o rei enviado em nome de Deus Paz no céu E glória nas alturas salve Nossa senhora Salve Jesus Mestre, 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 Mestre Amor, Mestre, Mestre Mestre Mestre, Mestre Osana, bendito seja aquele que foi enviado pelo Senhor! Osana, osana nas alturas! Mas havia na cidade quem não louvasse Jesus. Eles o temiam. Sacerdotes, políticos, homens poderosos. Esse tipo de popularidade me deixa nervoso. Ouvi alguém o chamar de filho de Deus! Sois um sacerdote, Baalá. Isso não é contra vossos ensinamentos? Claro. Mas não vistes como a multidão o exaltou? Foi um triunfo. O povo o idolatra. Acreditam em sua palavra. O povo sempre pode ser manipulado, especialmente pelo homem a quem servis. O sumo sacerdote em pessoa, Caifar. Não acha que nós deveríamos contar a ele sobre o causador da blasfêmia e a comoção em nossas ruas? Sim, sim, mas é claro. Só isso é um sábio, Zênio. Vamos, é melhor que alguém o mantenha sob as nossas vistas. O que eles vão fazer? Se certificaram que Jesus faria algo que aborrecesse muitos membros religiosos mais importantes da cidade. E no dia seguinte foi exatamente isso que ele fez. Naquela época, os negócios de compra e venda e empréstimos de dinheiro eram feitos na mais imponente construção de Jerusalém, o templo. E na manhã seguinte, os piores receios dos poderosos foram concretizados. Fora! 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 O que fizemos, Senhor? Ofendestes a casa de Deus. Não foi escrito que minha casa será chamada templo para todas as nações. Havês transformado o templo num covil de ladrões. Eu não estava certo, Caifás. Não estávamos nós certos em vos alertar, ó sumo sacerdote. Mas o povo está sendo levado pelos ideais dele. São blasfêmias que a todos nós ameaçam. Seus seguidores se multiplicam a cada dia. Devemos fazer alguma coisa. Não podemos. Por enquanto. Depois da celebração da Páscoa, veremos o que acontece. Esses homens se amedrontaram diante dos atos e pregações de Jesus. Tomados pela ira e pela inveja, começaram a planejar uma forma de se livrarem dele. Dois dias após ter expulsado os agiotas do templo, Jesus jantava num casebre em Betânia, a cerca de Jerusalém. Obrigado pelo jantar, Simão. Muitos irão até mim hoje? Sim, parece que todo o país sabe que estáis aqui. Senhor, temo por vós. Os líderes em Jerusalém, eles o procuram. É verdade, assim ouvimos. Há boatos. Judas ouviu? Ele ouviu. Os fariseus deram ordens para que se informe onde estáis. Devemos partir? Não. Talos que a mim vieram encontrar. Oh, Jesus! Deixou de ser um boato. Os sacerdotes decretaram uma lei. Qualquer um que saiba onde vos encontrais, deve informá-los. E serão bem pagos. Deveis partir agora. Oh, meu Deus! Vamos! Vamos! Rápido! Não, permanecerei e participarei da ceia de Páscoa aqui em Jerusalém. Podeis ir, se desejardes. Ficaremos e celebraremos convosco a Páscoa, todos nós, onde quiserdes. E vos terei como encontrar um lugar seguro para a ceia. Obrigado, Senhor. Jesus enviou dois de seus discípulos até a cidade. E a eles disse para seguir o homem que carregava um jarro d'água. E em qualquer morada onde ele entrasse, deveriam dizer ao dono da casa. Eis a pergunta do Senhor. Onde é a sala na qual celebrarei a Páscoa com meus discípulos? Jesus lhes disse que seria mostrado um salão mobiliado no andar de cima, à espera. E tudo se deu como ele disse. Assim, à noite, Jesus veio até a cidade com seus doze discípulos, e sentaram-se e comeram. E tudo se deu exatamente como Jesus disse que seria. E aqui estamos nós, sãos e salvos. O Senhor falará agora. Onde vós irá me trair? Não. Eu não. Jamais. Serei eu. Serei eu? 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 Será um dos doze de vós que comigo colocam o pão no prato. Tomai. Comei. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Não mais beberei do fruto da vinha até o dia em que o fizer de novo no reino de Deus. Amém. Depois daquela cerimônia, a primeira comunhão, Jesus levou com ele seus doze apóstolos até o Monte das Oliveiras. Hoje todos vós me negarás. Não, 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 não. Assim está escrito. Fererei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Não, senhor, jamais. Todos poderão vos negar, mas não eu. Na verdade, na verdade, vos digo. Nesta mesma noite, antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás. Não! Mesmo que eu deva morrer convosco, jamais o negarei. Descansai-vos aqui à entrada do jardim enquanto eu rezo. Vos peço, donne o coração e a alma. Ficai aqui. Velai enquanto eu rezo. Pai, para vós tudo é possível. Afastai-vos. Pai, para vós tudo é possível. Afastai-vos. De mim este cálice. E que não seja a minha vontade, mas a vossa, Pai. Afastai-vos. Pai, para vós. Pai, para vós. Ah, meu Deus! Téfi. Ah, meu Deus! Téfi. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! O que foi? O que foi? Não fui eu. Não fui o quê? Qualquer coisa, o que você quiser, mas não fui eu. Falta de educação. Só isso. Você dormiu enquanto Marcos contava a história. Desculpe, é que... Mas estavas cansado. Derek e Margot me disseram que vim de muito longe. Pode crer, você nem imagina. Eu sei, Mock. Não fizesse pior que o próprio apóstolo Pedro. Ele também adormeceu aqui, nesse mesmo jardim, enquanto ele deveria velar por Jesus. Você jura? Juro. Mas quando Jesus voltou de suas preces e o acordou, Jesus foi tolerante com ele. Pedro, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Perdão, senhor. Eu não pretendia... Agora basta. É chegada a hora. O filho do homem será entregue nas mãos dos pecadores. Não, senhor. Disseste que ele estaria aqui. Onde está ele? No jardim. Segui-me. Aquele a quem eu beijar será o que procuras. Ide à frente, com cuidado. Sim, sim. Acabemos com isso. Meu traidor está chegando. Senhor! Senhor! Judas! Prendam-no! Para trás! Não, Pedro. Abaixai vossa espada. Aquele que lançar mão da espada, pela espada morrerá. Não sabeis que eu poderia pedir a Deus que doze legiões de anjos viessem para me salvar? Como, pois, se cumpririam as escrituras? Levai-o ao sumo sacerdote para ser julgado. Falai! Falai! Respondei pelo que sois acusado. Dizei alguma coisa. Trazei outra testemunha. Outra falsa testemunha. Sim. Ouvi claramente o prisioneiro dizer que destruiria o templo que construímos com nossas mãos e, em três dias, ergueria um outro sem usar as mãos. Então, o que dizeis disto? Eu tenho mais uma pergunta a qual deveis responder. Sois o Cristo, o Filho abençoado de Deus? Sim, sou eu. E, em breve, me vereis sentado à direita do Pai e vindo sobre as nuvens do céu. Blasfêmia! Não precisamos mais de testemunhas. O que dizeis? Blasfêmia! 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 Eles o consideraram culpado. Foi condenado à morte. Quem? Jesus, o profeta. Sabeis, sois um daqueles que o seguia, não é mesmo? Não, eu não o conheço de fato. Estou certa de que vos avistei guiando até a cidade do Mingo. Confundiste-me com outra pessoa. Nunca mesmo vi tal homem. Com licença. Espera! É claro que sois um deles. Todos eles falam com o sotaque da Galileia como voz. Eu já falei que não o conheço. Deixai-me passar. Vamos! Na verdade, na verdade, vos tiro. Nesta mesma noite, antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás. Coitado! É, mas ele agiu de forma inconcebível, assim como Jesus havia previsto. Mas os outros se mandaram. Eu não faria isso. É verdade. Mas pelo menos Pedro se arriscou e seguiu Jesus. É isso aí. Ele era o único que podia ser interrogado. Lógico. Disse que não era um dos apóstolos, mas só assim é que podia se safar. Quer saber do que mais? Eu acho que Jesus sabia disso o tempo todo. Vamos lá. E depois, o que aconteceu? É. Por favor, continue. Bem, o apóstolo que traiu Jesus foi, de certo, Judas Iscariotes. Não gosto desse cara. Judas soube que Jesus foi condenado à morte. Escutai-me, por favor. Ah, o traído. Não dizem que quereis mais dinheiro, pois não o tereis. Não. Eu pequei. Traí o sangue inocente. Inocente? Ha! Deveriais saber. Quanto foi que pagamos a ele exatamente? Apenas trinta dinheiros exatamente. Tendes o que merecies, Judas. Tomai. Tomai todo ele. Este dinheiro é amaldiçoado. O homem conhecido como Pôncio Pilatos, governador romano de Jerusalém, era o único que podia fazer com que a sentença de morte fosse cumprida. Podia também suspendê-la. A vida de Jesus na terra dependia de suas mãos covardes. Dizei-me, então, sois o rei dos judeus. Já o dissestes, Pilatos. Prestai atenção, homem. Entendeis do que estáis sendo acusado. Como irei eu decidir o que fazer convosco? Pilatos! 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 São os sacerdotes ciumentos que vos condenaram, mas as pessoas gostam de vós. Vossa chegada à cidade no domingo foi, eu soube, um grande triunfo. Esperai um instante. Pilatos teve uma ideia. Todo ano, na Páscoa, havia o hábito de se libertar um prisioneiro. Ele daria uma escolha ao povo. Libertar Jesus ou um assassino de nome Barrabás? Pilatos estava certo de que o povo escolheria Jesus, mas enganava-se. Tome! Vamos! Pedi por Barrabás! Dê-nos, Barrabás! Dizem impedir Barrabás! 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 Libertar Barrabás! 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 Lago minhas mãos sobre o sangue deste inocente. Ele podia ter impedido. E por que ele não o impediu? É que ele quis fazer a vontade do povo. Essa foi a desculpa dele. Mas nada poderá impedir. A missão do Filho de Deus era morrer por todos nós. E depois ressuscitar como prova de que em sua morte fomos purgados de nossos pecados. O que se segue é doloroso. Mas no final, o final foi abençoado acima de tudo o que existe. No foramContistasάνunos. Oh, por que tbe! ? Hum, hum! Hum hum! Hum... Hum, hum! Vamos lá. Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Quem quer o manto dele? Vamos tirar da sorte. Ele é meu. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É o fim do mundo. Pai, em vossas mãos... Eu entrego a minha alma. Está consumado. Sim, este homem era o Filho de Deus. Mesmo agora, sua gente coloca seu corpo numa tumba. Estamos certos de que na calada da noite, eles se apossarão do corpo, clamando que a promessa foi cumprida. Prometeu ele ressuscitar dos mortos em três dias. E daí? E se roubarem o corpo e contarem para todos que ele ressuscitou dos mortos, a decepção seria maior que a primeira. Temos que mantê-los bem afastados do corpo. Ah, entendo. Assim podeis levar os guardas. Selai a tumba. Assim está bem. Vamos agora montar guarda para que ninguém saia ou entre. Três dias mais tarde, depois do sabá, as mulheres se dirigiam para a tumba na madrugada, quando... O que é isso? O que está acontecendo? Olhai. Não temeis. O anjo do Senhor moveu a pedra. O Jesus crucificado não mais aqui está. Ele ressuscitou. Olhai. Vede o lugar onde o depuseram. Ai, eu posso ver. Eu posso ver. Nos 40 dias conseguintes, Jesus te mostrou diante de muitas pessoas por toda a Judéia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Disseminai-vos pelos quatro cantos do mundo e pregai a boa nova a todo o homem. Eu sou o Cristo e vereis o Filho do Homem sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E aproveita e dá bastante like para eu saber que você gosta desse tipo de historinha. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.